No próximo vídeo. Olha lá... Não deixa eu não cagar em porta. Tem um jogo que tá cagando. Tem nego andando... Tem nego andando de porta em porta! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha que filha da puta! Olha esse troço pra lá, o ordinário! Tinha bom, Jolim? Que torraca! Tô criado! Tô criado! Tô criado! Você quer fazer o favor de deixar o Cagado de boa? Tomado a fuga! Tô mais cagar! Tô mais cagar! Tô mais cagar! Pode crer! Muita merda! Nossa! Carníssimo! Vem aqui filmar! Deixar o Paulo Nuri, sério! Rapaz, não para de sair agora! Ah, Júlio! Não é doido! Pô, mas eu ganho pinto! Tá! Só não tô encargado! Aqui! Ô, Júlio, tá bravo aí? Mas não dá pra saber de qual é qual que tá fedendo! Mas não dá pra saber de qual é qual que tá fedendo! Ah, mas eu ganhei a mesma coisa! Dá pra saber quem tem aqui! Tá!